Meu nome é João Carlos Agiski, sou colaborador do Zanirat Áudios Usuais e vou dar uma dica para vocês de como cuidar nosso equipamento fotográfico, principalmente nessa época que estamos de veraneio de praia. Vamos agora falar um pouquinho sobre carregadores e a bateria de máquinas fotográficas. Toda máquina digital possui bateria e temos que ter um carregador para alimentar essa bateria. É muito interessante e é importante que tenhamos sempre um carregador à parte da câmera fotográfica. Porque se você for carregar a bateria com um conector através do circuito da câmera fotográfica, poderá dar um pico de corrente e queimar o circuito. Então tenha sempre, para conservar a sua máquina fotográfica, tenha sempre um carregador à parte da câmera fotográfica. E outra coisa interessante e muito interessante é que você deixe a bateria descarregar totalmente após, recarregue também totalmente. E isso ajudará primeiro a conservar a carga da bateria por muito tempo e a durabilidade em termos de tempo de bateria, você terá um, dois ou três anos. Isso é importante. Siga essas instruções que você terá carregador e bateria por muito e muito tempo. Caso venha acontecer algum desses problemas com o seu equipamento fotográfico, não mexa, deixe para uma pessoa especializada, que está à sua disposição, aqui na Zanirat Audiovisuais, Avenida Farrapos 302, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Traga para nós que faremos o orçamento gratuito. Muito obrigado. Tchau. Tchau.